Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é mitos e verdades sobre desenvolvimento chinês. A China é hoje o principal país do mundo a ameaçar a hegemonia do ocidente liberal comandado pelos Estados Unidos. Nos últimos 40 anos, é o país que mais cresce no mundo, exerce uma influência global cada vez maior em setores fundamentais da disputa geopolítica como protagonismo científico e técnico, a China está próxima a superar os Estados Unidos. Na tecnologia 5G, por exemplo, a China está muito à frente dos norte-americanos. Como é que se esperar, os monopólios de mídia, os intelectuais e instituições como o Banco Mundial ou o FMI tentam ocultar as razões fundamentais desse desenvolvimento chinês e dizer que a China conseguiu todas essas façanhas porque ela adotou o livre-mercado, a primazia do mercado capitalista como a garantia do desenvolvimento. Até teóricos marxistas, como o prestigiado David Harvey, falam que a China aderiu ao neoliberalismo. De maneira geral, no conjunto da esquerda marxista e não marxista no Ocidente, é quase que um consenso que a China já restaurou o capitalismo e que essa experiência histórica atual não tem nada a ver com o projeto de libertação e emancipação dos trabalhadores. Eu quero debater com vocês alguns dos mitos que eu considero os mais difundidos sobre o desenvolvimento chinês. O primeiro mito é a ideia de que a China cresceu muito porque o salário é extremamente baixo, próximo da miserabilidade e que existe um trabalho escravo unipresente na China. A primeira coisa a falar sobre isso é o seguinte. Leon Trotsky, nos anos 30, quando a União Soviética crescia 10% ao ano e o mundo capitalista, depois da quebra da Bolsa de 1929, estava estagnado numa crise, ironizou os economistas burgueses que diziam que a União Soviética cresce muito por causa da desenfreada exploração sobre os camponeses. Trotsky fala que os economistas burgueses perdem uma excelente chance de explicar por que a exploração brutal sobre os camponeses na Índia ou na China, China antes da Revolução, é claro, não provocou um desenvolvimento industrial semelhante ao desenvolvimento da União Soviética. Essa ironia é muito útil nos dias atuais. Condições de trabalho degradantes, salários baixos e superexploração da força de trabalho existem em toda a periferia e, inclusive, nos países centrais do capitalismo. Se condições de trabalho horríveis e salários de fome fossem explicação para o desenvolvimento econômico, o Haiti deveria ser a maior potência do mundo. A questão é, se os salários baixos da China não explicam a decolagem econômica dos últimos 40 anos, para a China atual, esse mito é ainda mais ridículo. Por quê? Nos últimos 14 anos, o salário industrial chinês cresceu, em média, 200%. Isso significa um ganho real de salário de quase 10% ao ano, isso numa situação de inflação controlada, muito baixa. O salário médio chinês, hoje, já é maior do que o de todos os países da América Latina, com exceção do Chile, e o salário chinês deve passar ao chileno muito em breve, e países de economia intermediária da Europa, como Portugal, o salário chinês é apenas 25% menor do que o português. E, de novo, a tendência do salário chinês é subida, enquanto o salário na Europa, com exceção da Alemanha, é de estagnação e descida. De tal sorte que, além do salário direto, existe o chamado salário indireto, ou seja, o quanto os trabalhadores recebem em termos de direitos sociais e econômicos a partir de equipamentos públicos. Em 2018, o maior gasto fiscal do Estado chinês foi com previdência social, emprego e educação. A China, ao contrário do Brasil e da maioria dos países do mundo, está construindo seu sistema de previdência pública universal e gratuito. Existe todo um esforço do Estado chinês para construir um estado de bem-estar social e fazer inveja aos países da Península Nórdica. A ambição do Partido Comunista da China é, nos próximos cinco anos, erradicar a pobreza e a miséria do país e criar uma rede de seguridade social que seja referência para todo o mundo. Tal sorte que a ideia do trabalho escravo, unipresente, do trabalhador chinês supra-explorado, ela não se fundamenta. Evidentemente que, sim, existem condições de trabalho odiosas na China. Nas zonas econômicas especiais, que por muitos anos foram a principal plataforma de exportação de mercadorias do país, as condições de trabalho eram horríveis, baseadas na superexploração da força do trabalho. O trabalhador chinês chegava a trabalhar 16 horas diárias, sete dias por semana. Só que essas condições de trabalho nunca foram majoritárias na China e hoje são cada vez mais raras de serem encontradas. O trabalhador chinês trabalha 40 horas semanais, de acordo com a lei, e como sabemos, o brasileiro trabalha 44 horas. E segundo dados da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, apenas 9% da força de trabalho chinesa trabalha mais de 50 horas semanais. Fazer uma comparação, a maioria da força de trabalho brasileira trabalha mais de 50 horas. Ou seja, o trabalhador na China ganha mais, trabalha menos e tem mais direitos sociais do que o trabalhador brasileiro na atual conjuntura. Outro mito, muito associado ao primeiro, é que a China, a partir de Deng Xiaoping, aderiu ao neoliberalismo. Como já citamos, David Harvey fala de um neoliberalismo com características chinesas e coloca Deng ao lado de Ron DeGuegan e Margaret Thatcher. Na verdade, isso é falso. É falso se compreendermos que o neoliberalismo é um projeto político transnacional da classe dominante que tem como fundamento a retirada de direitos sociais e trabalhistas, a máxima liberalização para a circulação e movimentação do capital e a demissão do Estado da produção. Ou seja, a privatização em massas de empresas públicas que atuavam na área industrial, infraestrutura, petróleo e gás, energia elétrica, água, telecomunicações e por aí vai. O que aconteceu na China foi o seguinte, um processo massivo e radical, sim, de privatizações que tinha como principal objetivo expor as empresas públicas e privadas chinesas à concorrência internacional, fazendo com que elas aumentassem a eficiência, a lucratividade, portanto, a exploração sobre os trabalhadores, e que assimilassem os padrões tecnológicos e organizativos mais avançados do Ocidente. Mas isso foi feito sem reduzir o papel do Estado no comando da economia chinesa. Então, até hoje, na China, os nós principais da acumulação, um termo que a professora Isabel Nogueira usa, ou como eu gosto de chamar, os centros estratégicos de comando da economia continuam na mão do Estado total ou parcialmente. Então, mercado financeiro, sistema de crédito, indústria petroquímica, setores industriais de base, telecomunicações, pesquisa científica básica e aplicada, setor aeroespacial, setor militar, setor de biotecnologia, todos esses estão controlados pelo Estado chinês. O italiano Domenico Lousurdo chega a citar um dado em que de 50% a 60% da economia chinesa está nas mãos do poder público do Estado. De tal forma que o Estado chinês, mesmo no auge do período de reformas e aberturas com o Deng Xiaoping, ele não se enfraqueceu. Houve uma mudança na relação Estado-economia, com o crescimento das relações capitalistas-privadas, um aumento do papel do mercado no desenvolvimento econômico, mas sem retirar e sem ameaçar o protagonismo do Estado chinês no comando da acumulação. Tal sorte que o capital privado que atua na China não tem nenhum traço de liberdade como a que desfruta nos Estados Unidos, Alemanha, França, Brasil, Argentina, ou qualquer país capitalista. Para vocês terem uma ideia, a empresa privada e estrangeira que vai para a China, se ela quiser entrar no país, ela vai ter que socializar a sua tecnologia com o conjunto da economia local, cumprir uma série de medidas sobre reinvestimento de lucro, desenvolvimento tecnológico e modernização, transferência de conhecimento técnico e científico, legislações sobre leis de remessa de lucro e uma série de padrões de regulamentação sobre condições de trabalho, organização de trabalho, níveis de emprego, que não só são garantidos pelo Estado chinês, como toda empresa da China é obrigada a ter uma sessão do Partido Comunista Chinês. E o partido faz uma fiscalização paralela à fiscalização do Estado para garantir a vigência das leis do país. Tal forma que toda empresa na China sofre uma dupla fiscalização, do Estado e de suas diversas instituições ou aparelhos políticos e do partido político. Algo que a imensa maioria dos países do mundo não tem. O terceiro mito é que a China, depois do processo de reformas e aberturas, acabou com as formas de propriedade não capitalistas e que, inclusive, esse é um dos principais motivos da sua decolagem econômica. Isso também é falso. A China é um país com mais de um bilhão de habitantes de dimensões continentais e é possível encontrar no país todo tipo de relações de produção e de trabalho que você consiga imaginar. Então, existe na China aquela empresa de capital privado que tem condições de trabalho horríveis, existe a empresa pública em que os trabalhadores têm uma média salarial e de condições de trabalho melhores e que participam da gestão da empresa, ainda que não seja possível falar de uma autogestão operária no sentido marxista tradicional. Você tem comunas rurais que ainda mantêm a forma socialista da época do período maoísta. Você tem cooperativa de trabalhadores que têm uma importância muito grande. Por exemplo, na China, você tem mais trabalhadores em cooperativas do que você tem habitantes no estado de São Paulo. Você tem empresas que são de economia mista, parcialmente públicas, parcialmente privadas. Você tem empresas que são de propriedade coletiva da aldeia ou do município, mas que a gestão está nas mãos do poder político. Porém, os lucros da empresa são repartidos entre os trabalhadores e a comunidade. Enfim, na China existe uma variedade muito grande de formas de propriedade e trabalho. Documentários como o Blue China que mostram as condições de trabalho nas indústrias têxtil para exportação universalizam aquelas condições como se fossem representativas de todo o país e não são. O próprio Giovanni Arrigue, autor do livro fundamental sobre a China chamado Adam Smith em Pequim, ele descreve um fato muito curioso. Na China, durante os anos 80, 90 e parte dos anos 2000, existiam, com muito peso na economia, as empresas de aldeias e municípios. Essas empresas eram de propriedade coletiva dos trabalhadores ou do poder local municipal. A administração, porém, era decidida pela autoridade local. Ela demitia e contratava os administradores. O lucro da empresa era regulado. Então, uma parte do lucro tinha que ser investida na modernização da empresa, no desenvolvimento científico e técnico, aquisição de novos materiais, novas máquinas, cerca de 50% do lucro. E a outra parte do lucro era revertida em salário para os trabalhadores e em direitos econômicos e sociais para a comunidade, como assistência social, aposentadoria, educação, saúde e cultura. De tal forma que você perceba, a propriedade não é privada, mas a administração da empresa está separada dos produtores diretos, ou seja, os trabalhadores, e a apropriação da riqueza não é privada, já que o lucro é dividido entre os trabalhadores e a comunidade local. Essas empresas de aldeias e municípios chegaram a empregar no seu auge 200 milhões de trabalhadores, ou seja, mais que a população brasileira. Essas relações de trabalho nessas empresas eram capitalistas, acho muito difícil de sustentar isso. Essas empresas de aldeias e municípios foram quase que extintas nos últimos anos, é verdade. Paralelamente a isso, porém, cresceu bastante o número de cooperativas e de empresas em que a propriedade acionária é coletiva, ou seja, dos trabalhadores, e de empresas em que o principal proprietário é o Estado Chinês e os trabalhadores. Pensar que na China a economia é reduzida hoje a basicamente a propriedade privada dos meios de produção tal como no Brasil é um erro brutal e um desconhecimento da dinâmica da economia chinesa. O quarto mito é que a China só conseguiu esse espetacular desenvolvimento econômico porque ela superou o período maoísta, ou seja, a ideia de uma transição socialista e que graças a isso ela conseguiu alçar a posição mundial que hoje tem abandonando o maoísmo, o marxismo, a ideia de uma transição socialista. Isso é falso. Não dá tempo de a gente aprofundar a história da Revolução Chinesa. Algumas poucas palavras sobre o tema. Desde a tomada do poder em 1949 sempre houve duas almas no processo revolucionário chinês. Uma alma nacional nacionalista e uma alma socializante socialista. Ou seja, a Revolução Chinesa é uma fusão de um projeto de resgate da soberania e da dignidade nacional do povo chinês destruída pelo colonialismo das potências imperialistas compreendendo que só com o socialismo era possível resgatar a soberania nacional e a integridade da nação chinesa. Sempre houve no Partido Comunista Chinês alas que eram mais propriamente nacionalistas do que marxistas. Períodos como a Revolução Cultural Chinesa foram mais exceções do que regras na história do Partido Comunista. A partir de Deng Xiaoping, claramente, a tendência socializante, socialista do Partido Comunista entrou na defensiva e a tendência mais nacionalista que podemos chamar de direita assumiu o comando do partido e do país. Porém, não houve uma ruptura com o passado maoísta. Houve mudanças radicais, mas dentro de um padrão de continuidade. Alguns argumentos para ilustrar essa tese. A economia chinesa continua uma economia planificada. Evidentemente que a planificação não é mais a mesma do período maoísta. É evidentemente que houve um crescimento das relações capitalistas e da importância do mercado e um desenvolvimento de uma burguesia chinesa que inclusive conta com mais de 400 bilionários, mas a economia continua sendo planificada, comandada centralmente em seus aspectos fundamentais. O Partido Comunista Chinês continua sendo o sustentáculo de legitimidade do sistema político e da condução da política econômica. A propriedade pública dos meios de produção continua sendo a principal base da economia chinesa. E aí novamente, ficando até repetitivo, é claro que não da mesma forma que no período maoísta, mas a empresa pública continua sendo o fundamento da economia chinesa. Como já falamos, o processo de privatização das empresas chinesas não fez com que a empresa pública perdesse protagonismo, apenas reposicionou o seu lugar e o seu papel na estratégia de desenvolvimento chinês. Aliado a isso, a própria revolução chinesa foi o que garantiu a base da decolagem econômica do período Deng Xiaoping. A China, antes da revolução, era o país mais pobre do mundo, dominada por várias potências imperialistas, sofreu uma brutal invasão militar colonial do Japão, era um país com o povo analfabeto, a expectativa de vida não chegava nem sequer a 50 anos, a infraestrutura básica do país era destruída, o país não tinha ciência, tecnologia, indústria, uma rede de segurança social, enfim, era como todos os países que sofrem com o colonialismo clássico, um país devastado. A revolução social de 1949, ela criou o Estado Nacional Chinês, garantiu a independência política e econômica do país, criou infraestrutura básica, deu início ao desenvolvimento industrial, científico e técnico, quase que erradicou o analfabetismo, aumentou bastante a expectativa de vida, fez com que a população chinesa dobrasse de tamanho de 400 milhões de habitantes para 800 milhões, garantiu o básico de eletrificação, assistência médica e aí por diante. O processo de reforma de abertura tem um desenvolvimento econômico a partir dessa base fundamental. Ou seja, a Revolução Chinesa foi que possibilitou essa superação do subsolvimento da dependência que vemos na China atual. O próprio Partido Comunista da China e os intelectuais do país não entendem um período a partir de Deng Xiaoping como uma ruptura com o período de Mao Tse Tung. Eles entendem que é uma continuidade da Revolução Nacional Chinesa, só que numa nova fase histórica, numa nova conjuntura internacional, com novas tarefas da Revolução. Os ideólogos liberais que falam que a China só conseguiu esse espetacular desenvolvimento a partir da reforma e abertura de Dengue desprezando o período maoísta, eles querem criar uma certa ilusão de que foi graças ao capital estrangeiro que a China é o que é hoje. Os que falam isso negam um elemento fundamental. A decolagem econômica da China a partir dos anos 80 não teve participação expressiva do capital estrangeiro ocidental, ou seja, da Europa, Japão, Estados Unidos. Nesse primeiro momento foi um processo de acumulação com impulso interno que contava com o protagonismo do capital da diáspora chinesa, ou seja, capitalistas que depois da revolução fugiram para Hong Kong e Taiwan e que depois voltaram a investir na China. Quando o capital privado chega em massa na China é já na segunda metade dos anos 90, ou seja, quando o boom chinês já estava em curso. O capital privado ocidental não foi responsável pelo espetacular crescimento chinês. ele se aproveitou desse crescimento para garantir lucratividade e acesso ao mercado consumidor do país. A partir desses quatro mitos, como vocês podem ver, eu não considero que o desenvolvimento chinês é explicado pelo sucesso do mercado, pela eficiência das políticas liberais ou por uma suposta adesão do Estado chinês às maravilhas do neoliberalismo e da privatização. A grande questão é a China é capitalista ou socialista? Isso é uma pergunta muito difícil de responder. Ao mesmo tempo que existe um consenso dos marxistas no Ocidente de que a China não é mais uma experiência socialista, que nada mais temos a ver com o desenvolvimento desse país e que os liberais sempre tentam trazer a experiência chinesa para provar o sucesso do liberalismo, eu não tenho até hoje uma resposta fechada se a China é uma experiência capitalista ou socialista por uma questão muito concreta. Já gravei um vídeo tratando sobre o que eu considero ser o socialismo. De maneira resumida, socialismo é uma fase de transição com longa temporalidade histórica em que há um processo de socialização do poder político, econômico e da cultura com vistas à transformação das relações capitalistas em relações sociais e de produção comunistas. Ou seja, enquanto fase de transição é normal e totalmente tranquilo compreender que ainda vai existir propriedade privada, efeito da lei do valor e até uma classe capitalista. Na Rússia soviética, quando o parte do Bolchevique recuou do comunismo de guerra e adotou a NEP, a nova política econômica, as relações capitalistas cresceram na Rússia e nem por isso o país deixou de ser uma experiência socialista. O critério determinante para dizer se um país é socialista ou não é se o poder político é exercido pela classe trabalhadora. E resumo, se existe poder popular. Eu até hoje não consegui achar uma argumentação satisfatória que mostre que a classe trabalhadora chinesa ainda exerce o poder político no país. Normalmente, autores que defendem que a China ainda é uma experiência socialista como Domenico Luzurdo usam a tautologia, ou seja, dizem que o partido comunista controla o poder, logo, não é a classe burguesa que está no poder, mas sim os trabalhadores, então a China ainda é socialista. Evidentemente que eu não aceito esse tipo de argumento. A despeito de ainda ter essa dúvida, uma coisa para mim é certa e é ir seguindo de perto Giovanni Riggi, Domênico Luzurdo e Teotônio dos Santos. A China não pode ser classificada como um país em que existe a primazia do mercado capitalista na sua estratégia de desenvolvimento e que a propriedade privada dos meios de produção e, consequentemente, a apropriação privada da riqueza socialmente produzida reina soberana definindo os rumos do país. A China é uma economia planificada com o protagonismo fundamental da propriedade pública dos meios de produção e é um país que hoje está na contramão do mundo. Então, enquanto na maioria dos países do mundo existe destruição dos direitos econômicos e sociais dos trabalhadores, rebaixamento de salários, precarização das condições de trabalho, como já falamos no vídeo, a China vem fortalecendo o salário, os direitos econômicos e sociais, melhorando as condições de trabalho, reduzindo as desigualdades regionais que existem no país, aplicando a mais robusta e impressionante política de preservação ambiental do mundo, sim, que a ideia de que a China não liga para o meio ambiente, isso é falso. O presidente Xi Jinping, na última assembleia do partido, falou em desenvolver uma civilização ecossocialista, isso mesmo, vocês que gostam de ecossocialismo, que assistem os vídeos da camarada Sabrina Fernandes, o Partido Comunista Chinês tem um desenvolvimento próprio sobre ecossocialismo, se é bom ou se é ruim, vocês que julgam, vou deixar o material. Eu iria acabar esse vídeo, só que eu acabei lembrando que falta abordar uma polêmica, se a China é imperialista ou não. Necessariamente, eu vou abordar isso de maneira mais rápida, futuramente eu posso gravar um outro vídeo específico sobre o tema, focando na relação China na América Latina. Veja, o imperialismo, na clássica definição de Laine, é etapa do capitalismo em que se desenvolve o domínio dos monopólios e, por causa desse domínio dos monopólios, do novo patamar de acumulação capitalista, existe uma violenta partilha do mundo entre as potências imperialistas e essa partilha do mundo é mediada pelo colonialismo e pelo militarismo e todas as consequências que vêm disso, como, por exemplo, o racismo colonial, a hierarquização entre povos bárbaros e povos civilizados, etc. A China hoje, com a América Latina, por exemplo, tem uma clássica relação de centro-periferia. A China é um país que detém altíssimo nível científico e técnico, ela exporta produtos industrializados e importa matérias-primas e produtos primários. Então, é a clássica relação centro-periferia, tal como estudada pela CEPAL nos distantes anos 50 e 60. Ao mesmo tempo, porém, a China não pratica o colonialismo. Nós não temos exemplos históricos da China invadindo um país para controlar o seu petróleo, o seu gás natural, ou do governo chinês ajudando a derrubar um governo a partir do seu serviço secreto, ou da China financiando com dinheiro a oposição golpista contra um projeto popular para garantir a desestabilização do país e, dessa forma, se apropriar mais fácil das riquezas que tal país tem. A linha oficial da política externa chinesa é uma linha de não interferência dos assuntos internos de cada país, do multilateralismo e da paz e da harmonia entre os povos. O quanto essa linha de política externa vai se manter nos próximos anos, ao meu ver, é um grande mistério. Mas uma coisa é certa. se a China hoje mantém uma relação de centro-periferia e se, por exemplo, uma revolução brasileira vai ter que colocar em debate os investimentos chineses na economia brasileira, sim, inclusive expropriar empresas de capital chinês, uma coisa é certa. Até esse momento, a China não pratica colonialismo e nem militarismo contra os países da periferia. No dia que a China fizer algo parecido com os Estados Unidos, como espalhar bases militares por todo o mundo e derrubar mais de 50 governos nos últimos 40 anos, aí a gente pode dizer que a China é um país imperialista tal qual os Estados Unidos, a Alemanha, a França e muitos outros. A China, ao contrário, volta e meia recebe algumas críticas do FMI e do Banco Mundial porque a China, quando ela faz um empréstimo para um país, ela não exige que esse empréstimo venha atrelado aos chamados pacotes de reformas estruturais. Então, quando a FMI empresta dinheiro, por exemplo, para a Grécia, ela exige que se corte salários e empregos públicos, privatize empresas públicas, faça uma contra-reforma da Previdência, mude o papel do Banco Central, colocando um Banco Central independente, que a gente sabe muito bem o que significa, dentre outras medidas. O exemplo da Argentina está aqui do lado. A China não exige nada disso. Ela respeita a soberania nacional do país. De tal forma que eu não acho que podemos falar da China imperialista, mas podemos falar sim de uma política chinesa que reproduz o clássico papel de centro-periferia reservado a maioria dos países da América Latina, da África e da Ásia. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou deixar vários e vários materiais para estudar sobre a realidade chinesa. Peço a vocês que cada vez que forem estudar, tentem deixar os preconceitos, as certezas um pouco de lado. E saibam que compreender a China tem dois grandes desafios, que é superar o orientalismo e o anticomunismo. Então, as produções midiáticas, cinematográficas, acadêmicas sobre o país normalmente são influenciadas por esses dois vieses. e que é necessário para uma análise crítica, séria e científica da realidade do país, buscar questionar as certezas e olhar mais a fundo. Por quê? Como eu já disse, se eu tenho dúvidas que a China é ou não socialista, uma coisa eu tenho certeza. A experiência chinesa de superação do subdesenvolvimento e da dependência e da volta de um protagonismo mundial da Ásia na economia, algo que foi destruído pelo colonialismo imperialista no século XIX é, sem dúvida, uma experiência que está deixando os capitalistas da Europa, do Japão e dos Estados Unidos bastante assustados. E se eles estão assustados, se eles estão contrariados, alguma coisa boa deve ter nesse processo histórico. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar, mandar para aquele seu amigo liberal da faculdade que fala assim, ah, mas o socialismo não deu certo, até a China virou capitalista. Anda esse vídeo para ele. Não esquece também de ouvir nosso episódio do Revolu Show sobre a questão chinesa, que também está muito bom para aprofundar mais o tema. Até o próximo vídeo e, mais uma vez, muito obrigado a você que ajuda a manter e a melhorar o nosso canal a partir do nosso mecanismo de financiamento coletivo, o Apoia-se. Aí, para concluir, virar tradição, não poderia deixar de lembrar a minha camisa linda, a camisa de Fidel Castro, que está aqui, para homenagear o grande Fidel, o maior herói da história da América Latina. É isso, beijos chineses e até a próxima.